Esse é um terreno de esquina aqui na casa do cremoso, e ali embaixo é a mãe dele. E como eu falei pra vocês, eu vim aqui ajudar a gente a conseguir essa casa da mãe do cremosinho. Eu vejo ela muito parecida com a minha mãe, e ela não quer casa pra ela, não quer. Ela quer casa pra deixar pro filho. Isso é o que a minha mãe fez na vida dela inteira. Trabalhadora, humilde, já contei essa história trilhões de vezes. Eu nunca passei fome, nunca passei necessidade, nunca. Minha mãe sempre trazia um Kinder Ovo do trabalho. Mas hoje eu sei o que minha mãe fez pra isso acontecer. O que ela deixou de comer, o que ela deixou de jantar. Porque eu falei, cara, minha mãe ganhava pouco. Como eu comia bem? Sempre tinha uma linguiça toscana lá, linguiça calabresa, bom pra caralho. Sempre tinha salsicha. Sempre tive coisas boas na minha vida. E ela sempre trazia um Kinder Ovo, o Kinder Ovo era caro na época. E eu fui pensando, pensando, só que eu nunca pensei o que ela deixou de comer. O que ela deixou de gastar com ela. O que ela deixou de fazer cabelo, unhas, essas paradas pra me trazer esse Kinder Ovo. E eu só fui refletir isso quando minha mãe morreu. Eu fui olhar o quarto dela, o guarda-roupa pra guardar as coisas delas. Tudo coube numa mala. Minha mãe tinha nove regatos, cinco shorts jeans, alguns vestidos e algumas roupas. Umas três roupas que era pra ir em festa aniversário. Que era uma roupa que ela comprava no Brás. Ela gostava de comprar roupa no Brás. Ou seja, eu não passei fome. Não vou me emocionar não. Porque ela deixou de comer. Deixou de comprar. Deixou de luxo. Deixou de muita coisa pra eu ter. Então hoje eu nunca pensei... E quando eu penso essa lógica, minha barriga dá um... Caraca, mano. Minha mãe construiu cinco casinhas na minha casa. E ela sempre falava... Eu não vou te deixar até quando a gente construir essas casas. Caraca, por que minha mãe tem isso? Não era pra ela, mano. Não era pra ela. Era pra nós, mano. Então muitas vezes não falta comida na tua casa. Mas pra tua mãe às vezes falta, mano. Entende? Então minha mãe trabalhava, minha mãe. Corria atrás. Sempre tinha um Kinder Ovo. Um bombom, mano. Só que minha mãe não ganhava bem, velho. Então como é que tinha bombom em casa, pai? E é isso que a mãe do cremoso tá buscando. É minha visão. Posso estar totalmente errado. Nós estávamos olhando esse terreno lá. O cremosinho olhando o terreno. E eu vou... Dar todo o suporte aí que eles precisar. E aí, pai? Marcha? Construir aí? Qual a chance? Tá vendo o terreno aí? Isso aí, pai. A mãe dele agoniada, né? A mãe dele agoniada, né? Tá aqui. Eu disse, meu senhor, tem muita gente aqui do bairro que saia a garota de mim, né? E eu disse aqui, que eu venho sem ninguém na vida, né? E eu queria mostrar pra eles pra eles que saia a garota de mim. E eu sou capaz, né? Construir uma casa aqui. Tá chamada de mundo. Pra eles ver que aquele moleque que não ia sem ninguém, hoje tá construindo ele. Então, em missões de mãe, ela tem uma casa bonita também. Aqui onde ela construiu a vida dela, os homens e tal. Ela já é de idade, a gente tem que atender os rostos, né? Aquela pele. Ela fala o dia inteiro dessa casa aí, pai. Quem sabe pode ser aqui, pai. Construir sua casa. Galera, a gente criou uma vaquinha. Tem 5 mil reais. Mas foi feito até um vídeo que eu falei que quanto faltasse, o Gerson ia dar um valor e eu ia dar dobrado. Então, o Gerson vai dar 10 mil, eu vou dar 20. Já temos 30 aí, então falta alguma... Tem que cobrar o Gerson, né, pai? Galera, vai lá no Instagram do Gerson e vamos fazer essa corrente aí. Eu vou... tem um link já da vaquinha, tem 4 mil e... 5 mil. 5 mil. Acho que eu acho que eu vou viver mais medo da vida. É... Que minha mãe morre e eu não consigo dar uma... Realizar o sonho dela. Vai realizar, pai. Vai realizar, pai. A bicha só fala disso. E eu vou tá aqui pra isso. A gente vai dar essa assessoria aí, o que precisar faltar, né? Então, galera, a gente fez uma vaquinha. Primeiro link aí da descrição, você que acompanha. Você que tá junto, você que quer ver essa realização do sonho. Vamos pra cima, pai. Vamos ver o que a véia tem a falar ali, pai. Ei, dona Rita. A véia, pai. Por que a senhora quer tanto a casa, hein, dona Rita? Porque é o sonho da minha vida, porque a gente... A vida toda foi de aluguel. E eu criei o cremosinho com muito sacrifício. Foi uma batalha muito grande na vida. Eu envio o velho de um ano de idade. Hoje vai fazer vinte e um ano em junho. Foi muito sofrido a vida. Lavava roupa. Teu pai morreu com um ano? Você tinha um ano? Ele tinha um ano. Não tava nem completado. Faltava dois meses por um ano. Então, eu criei ele com... Lavando roupa. Indumando nas casas. E muitas vezes fazia uma rifa pra sobreviver. O povo chamava de pilantra. Outro criticava. Outro dava tudo um gosto. Outro não dava. Foi muito difícil. A gente chegou ao dia de passar até fim. Graças a Deus. Hoje a minha vida tá maravilhosa. Porque eu tenho um filho maravilhoso. Graças a Deus. Meus filhos são todos maravilhosos. Não tenho que ir. Só agradecer a Deus e você. Primeiramente, Inácio. Segundo, que apareceu você na nossa vida. Que foi um anjo também. Ajudando a gente. Tem os amigos, Cocão, que sempre dão apoio. E outros amigos mais. Tem ali, Terezinha ali em cima. Que foi com a mamãe pra gente. Sabe? Seu Chapeuzinho. Aquele senhor que tava aqui. Que sempre deu apoio a gente. Tem a... Tem... Dona Francisca Queiroz. Que é a mulher que... Estendeu a mão pra me dar dormida. Quando ele viaja pra eu não ficar só. Mota um problema de saúde. Bonito também. Foi gente muito boa na vida da gente. Foi gente maravilhosa. Que a gente voltou. Aninha que trabalhava no Hemocentro. Em São Fernando. Sempre que pode ajudar a gente. Agora não que as coisas tá mais difícil. Mas sempre ajudou muito. E quando eu cheguei aqui, Terezinha. Aquela senhora ali do alto. A bem dizer é assim. Manda a mãe dele. Porque dava comer a ele. Quando faltava as coisas a gente ia pegar lá. E até hoje é assim. Seu Chapeuzinho Pulsito. Arranjava alimento pra gente. O povo dava assim. Doava galinha. A gente vendia. Doava uma criação. Fazia uma rinca. Foi um período bem difícil na vida. Mas graças a Deus. Eu e vi o veio com 40 anos. Nunca dei assim. Desgosto a eles. De botar um na minha casa. Andar com safadeza. Imoralidade na minha casa. Com gente safada. Criei eles fora das drogas. Porque ele tinha tudo pra entrar no mundo das drogas. Mas fui tirando ele das pessoas. Que eu via que não dava certo. Sem confusão. Sem nada. Conselhava. E ele ia tomando meus conselhos. Arranjava bolsa nos colégios. Meus vizinhos aqui. Dá muito apoio. Renato aqui. Mimim. Essa pessoa aqui. Tudo é pessoas que. Admiram a criação que eu criei. Graças a Deus. Até a Unha. Que é a segunda mão também pra gente. E ele mora aí nessa outra rua. O que pode. Eu ia falar agora. Ô Dona Rita. Ô Dona Rita. É bom. Mas estou dizendo as pessoas mais íntimas. Que ajudam a gente. Ô Dona Rita. Que foi ajudado. E o meu sonho é. Antes de morrer. Realizar. Não sei se vai ser. Vai realizar. Não sei se vai ser possível. Mas pra Deus nada é. Vai realizar. Né. Eu. Não vejo a hora. De chegar o dia sair do aluguel. Vamos escolher uma casa. Um terreno. Vamos. Fazer. Eu fiz uma vaquinha. O que faltar pra casa. É meu. Tá certo. Eu vou acertar. Tá pago. E pago a varalhar né Paula. Depois ali em cima viu. Só escolher. Se não for o terreno ali. Ou. Ou uma casa né. Uma casinha pronta. Bom que o terreno a gente constrói. É. Do jeito que a senhora quer. Mas o bom é que a casinha já tá pronta né. Ai senhor. É. Então vamos comprar ela. Muito obrigado meu senhor. Jesus Cristo. A vida da gente já foi tão semelhinha. O que faltar é meu dona Rita. Tá pago. Então vamos fazer essa vaquinha. Vai matar teu bebê e com ela que a gente sempre faz tudo por manhã. Obrigado senhor pelo filho maravilhoso. Obrigado. E dona Rita. Sua passagem já tá pronta pra São Paulo. Obrigado Rita. Vamos embora Rita. Não vamos. Por que dona Rita? Não. Eu já falei que eu vou dar um remédio pra senhora. Você vai acordar em São Paulo. Dopada. Vai morar com nós. Eu sou feliz aqui na minha cidadinha. Eu amo Caicó. Apesar eu sou de São Fernando. Natura São Fernando. Mas amo aqui. Um dia na semana aqui. Pra mim é uma festa de Santana. Um dia na semana ó. Tanto eu amo esse lugar. Mas aí um mês com a gente lá não. Não. Mas não vou. Eu fico longe do meu bebê. Então vai ficar lá com ele. Bora Rita. Não. Eu agradeço pra gente. Olha só. Cara de vilão pai. Vixe marinha. Então é isso dona Rita. Galera. Eu quero agradecer a você. A Inácio e o Paulo. Essas pessoas que foi um anjo assim. Caindo do céu na vida da gente. Olha lá. Se não fosse eles a gente não ia ligar nenhum. A gente ainda tava até pedindo imola. Como pedi antigamente no estítio. Então é isso dona Rita. O que faltar. Que a gente também tá construindo em São Paulo. Mas o que faltar. Tá pago. Pronto. Aí Paula. Depois a gente tem contato né. Com Dina Francisca. Que essa casinha ela é muito bonita. Já escolheu a casa já? Não. Eu fui com Paula. Mas não olhei pra dentro da casa. Vamos ver a casa da dona Maria. Da dona Rita. Vamos ver. O pessoal tá em casa. Próxima vez que eu vier aqui na cidade. Já é pra comprar a casa na Maria. Dona Rita. Fechou? É nóis. E mais. No coração. Tchau. 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 Tchau.